Birigui se destacou no ano passado na produção e na venda de aquecedores solares para casas, imóveis comerciais e piscinas. Na contramão da crise, o setor tem deixado os empresários satisfeitos com os números. Uma das explicações está no acréscimo da conta de energia, que em 2015 ficou 51% mais cara. Em 2015, a crise econômica trouxe um contraponto para o setor produtivo do noroeste paulista. Em Birigui, por exemplo, enquanto a produção de calçados infantis, que é referência no país, teve queda de quase 11%, o ramo de aquecimento solar movimentou o mercado. O segmento despontou na cidade e cresceu em média 40% no ano passado. Já são sete fábricas de aquecedores solares aqui em Birigui, o que mostra que o setor tem potencial de crescimento e que os empresários estão cada vez mais otimistas. Nesta indústria, são produzidos por mês cerca de 300 sistemas de aquecimento solar só para residências. Os aquecedores são comercializados em todo o país. Para dar conta de toda a demanda, foi até preciso aumentar o quadro de funcionários em 20% no ano passado. Isso se deve muito à conscientização da população na busca de energias renováveis. Esse é um dos primeiros pontos que fazem com que o nosso crescimento tenha acontecido. A outra coisa também que eleva muito esse crescimento é o aumento de energia elétrica. O Brasil e especialmente a região noroeste de São Paulo são privilegiados pela alta incidência de sol, o que facilita bastante a expansão dos negócios de aquecimento. Nesta outra fábrica, especializada em aquecedor solar de piscina, o crescimento foi de 30% no ano passado. Os números foram tão positivos que essa pilha de currículos tende a ficar menor a partir do segundo semestre de 2016. É que os planos aqui incluem novas contratações e mais investimentos. Nós estamos investindo também na fábrica de aquecimento para banho. Então nós temos um investimento projetado aí de 500 mil reais, troca de barracão, contratação de novos funcionários e entrar no mercado de banho também. Há sete meses, o Fábio decidiu instalar um aquecedor na piscina da chácara dele. Os coletores solares foram colocados no telhado. Por meio de um sistema interligado de canos, a água da piscina é aquecida a partir da captação dos raios do sol. Um investimento que trouxe conforto e que fez a piscina deixar de ser atração só durante o verão. Durante o dia, a gente usava quatro meses no ano. Então cinco meses, no máximo seis meses depende. E a noite então era muito difícil, só no dezembro, janeiro, fevereiro. E depois que colocamos o aquecedor, o ano todo estamos usando, toda segunda-feira aqui, finais de semana, e o conforto é formidável.